Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês de Eric Baquete, bancarrota, certo? Publicação da editora Mino. Antes de começar a avaliação propriamente dita desse livro, desse gibi, certo? Eu peço humildemente que quem quiser e quem puder possa contribuir com a manutenção do canal através do pix quadro.a.quadropé.gmail.com é o mesmo e-mail de contato com o canal, vou deixar na descrição deste vídeo. Sem mais delongas, vamos analisar o gibi de Eric Baquete, bancarrota, certo? Publicação da editora Mino de julho de 2023, estreia de Eric Baquete, certo? Como quadrinista, certo? Formato europeu, 40 páginas, certo? Tem essa contracapa aqui bem legal, uma história, minha gente, singela, certo? De nuances sobre um profissional liberal, certo? É dividida em três partes, a primeira é a aventura, certo? Ou seja, tem uma estrutura clássica de roteiro, certo? Então, aqui tratamos de um profissional liberal em 1961, certo? Com o local ainda não certo, mas em algum lugar da América Latina, certo? Quando ele vê um escritor que ele encontra vazão para seus anseios na figura da dançarina exótica Nina, ou talvez Alice, quando ele começa a conhecer a melhor, certo? O gibi, ele nunca define exatamente onde se passa, embora deixe claro que é na América Latina, e como eu disse no começo, no começo em 1961. O protagonista, certo? O Carbone Belangelo, ele vai com seus amigos de trabalho para um bar de strip, certo? E lá conhece essa garota, essa mulher, certo? Que ele vai e vai abrir as perspectivas desse personagem. A história se passa em 1961, e isso é muito característico, porque já se anunciavam, certo? Já as garras do imperialismo estadunidense em países como a Argentina e até mesmo no Brasil, certo? Embora nunca define exatamente o local onde se passa a história, mas poderia se passar em qualquer uma dessas. Certo? Então, essa figura do protagonista, ele é de uma classe média, com ideologia, certo? Em sintonia com a classe dominante vigente, certo? Ele almeja aquele negócio de uma esposa branca, de olhos claros, certo? Filhos brancos que vão para a escola, que vão se tornar advogados, juízes, médicos, engenheiros, enfim. Ele tem essa visão de mundo, certo? E altamente repressiva essa classe dominante. A gente vê aqui no protesto que ele vai se encontrar com Nina lá. E é Nina, por meio de sua retórica, que abre a figura de Carbone, certo? No entanto, o Gibi sempre se bota numa posição de sugestão. Carbone só queria uma boa trepada final, mas o Gibi brinca com esse simbolismo o tempo todo, certo? Com uma retórica semelhante ao que a gente vê entre Carbone e Nina, a retórica do Gibi com seu eleitor. Esse aqui é uma das passagens mais icônicas do Gibi, onde eles vão se esconder, certo? Da polícia, da repressão num bar. E tem lá o quadro Guernica. E eles ficam trocando, certo? A retórica dele com a dela, certo? Então, só que o Carbone só queria uma boa trepada, né? Aqui nós vamos pro segundo ato da história, La Notte, certo? E aí nós vemos, e depois de passar nessa cena, o Gibi vai e se desenrola pro seu final, certo? Ele não se passa em nenhum local, mas podia se passar em qualquer outro local da América Latina, certo? Como primeiro trabalho de Bucket, certo? Esse Gibi muito me impressiona, muito me impressionou, certo? O Gibi se destaca, o Gibi se destaca. Quem vai decidir agora, porém, se é bom ou não, é a sociedade, certo? A sociedade gibiseira, como diz Antônio Cândido no seu livro Literatura e Sociedade, certo? E aqui chegamos à última parte, Lê Clise. Durante, é diletante ou profissional? Pernóstico ou culto? Isso é a cultura gibiseira, certo? Os seus representantes, os seus líderes, os seus formadores de opinião que vão dizer, que devem presumir. Mas este canal, certo? Esse canal aqui, esse que vos fala, eu tenho a humilde opinião que ele é muito bom, esse Gibi. Ele é culto, provocante, simbólico e sensível. Sem contar que o filho da puta desenha parecidíssimo com o Alex Toff, certo? Parecidíssimo mesmo. Aqui chegamos ao final do Gibi. E ele desenha o Gibi feito, ele tem a arte parecida com o Alex Toff. Recomendo bastante, Bancarrota, de Eric Baquet, certo? E sem querer não ser nem um pouco pretencioso, eu vou desfrutar agora uma taça de vinho, certo? Com uma fatia do meu queijo, certo? Brie Le Chefonté, para apreciar esse belo Gibi. Concordam, discordam, diz o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem as notificações, obrigam a todos pela paciência e saudações. E aí forçaram nos comentários, e aí se inscrevam no canal, Obrigado.